Aconteceu na manhã de terça-feira o primeiro sorteio da campanha Natal da Sorte. 81 pessoas foram premiadas, com 80 vales compra nos valores de 100, 150, 200 e 250 reais e uma Smart TV de 40 polegadas. Já realizamos hoje o nosso primeiro sorteio, onde foram contemplados 80 pessoas, 80 consumidores dos vales compra de 100 reais, 20 de 150, 20 de 200, 20 de 250 reais e mais dos 10 televisores Smart 40 polegadas Samsung, hoje sorteamos já o primeiro televisor. De acordo com o presidente Orlando Luiz, foram mais de 20 mil cupons participantes, número que surpreendeu os organizadores para o primeiro sorteio, que foi realizado no auditório da ASIL, contou com a participação dos membros da associação e com a presença de alguns populares. A ganhadora da TV teve o cupom preenchido em seu nome, pelo marido, recebeu a notícia logo após o sorteio e já teve as orientações para retirar o prêmio. Os demais ganhadores serão notificados pela ASIL e a lista com os nomes também será divulgada pela associação e no site da TV Caioá. A consumidora, a senhora Aparecida, que mora no Jardim Canadá, inclusive já ligamos para ela, quem preencheu o cupom não foi ela, foi o esposo dela. Então o esposo contemplou, a sua esposa, o celular com uma televisão de 40 polegadas. Ela e a família dela vão estar curtindo o programa do Tatu, no novo televisor 40 polegadas Samsung, um presente do comércio de uma rama, da associação comercial, dos empresários da cidade, para que ela possa, junto com seus familiares, curtir, para valer esse presente de Natal, esse presente que muitos almejam. Ao todo serão 218 prêmios, sendo eles, três automóveis, um Chevrolet Onix completo, um Volkswagen Gol completo e um Fiat Mobi. Além de uma motocicleta Honda Bis, dez Smart TVs, quatro notebooks e 200 vales compra. Os próximos sorteios acontecerão no dia 18 e no dia 28 de dezembro. Para concorrer aos prêmios do Natal da Sorte, basta comprar nas lojas participantes, dar a campanha e preencher corretamente o cupom, que deve ser depositado nas urnas identificadas.